Patrulha Estelar em... Episódio 1 O Resgate Médico Astro, ela já está quase chegando Oi, Rony, você me chamou? Luna, nós chamamos você aqui com um objetivo muito importante Temos observado as suas habilidades E achamos que você será uma ótima adição para a Patrulha Estelar É sério? Ai, eu adoraria! Eu sempre quis cuidar das pessoas E essa vai ser a oportunidade perfeita Ficamos felizes em ouvir isso, Luna Tenho certeza que você será uma ótima paramédica Exatamente Precisamos de alguém com suas habilidades e a sua empatia para cuidar dos moradores da Vila Láctea Então, o que você acha? Eu aceito! Legal! Aqui está Muito obrigada Ai, eu mal posso esperar para começar Eu vou me esforçar ao máximo para me tornar a melhor paramédica E assim, cumprir esse objetivo importante Legal! Vamos começar o treinamento o mais rápido possível Patrulha Estelar Em ação! Olá, sonhadores de Porto, em Portugal Estamos chegando com o nosso novo show Gato Galáctico em Aventura Prismágica No dia 2 de novembro, na Arena Superboc Nós vamos realizar todos os sonhos de vocês E tirar fotos com todas as crianças do show Para ingressos e mais informações em GatoGaláctico.com.br A gente se vê lá! Força abril! Para a médica Luna, agora vamos simular uma situação de emergência médica E vamos usar o minguante, seu ursinho de pelúcia, como paciente Certo, eu já estou pronta Bom, vamos começar Minguante, respira Respira, minguante Respira, minguante Respira Ai meu Deus! Será que eu estou machucando você? Ai! Luna Lembre-se, o minguante é um ursinho de pelúcia e ele não sente dor O objetivo aqui é preparar você para situações reais Claro, é certo Eu acho que me deixei levar pela emoção Não se preocupe Mas em situações reais, você precisa manter a calma e o foco Para fazer as melhores decisões Ok, eu vou me concentrar no meu trabalho Minguante, respira Eu não sei, Rony Você acha que ela vai conseguir? Fica tranquilo, Astro Eu acredito muito no potencial dela Que lindo dia para inspirar mentes jovens Bom dia, professora Nefasta Como você está hoje? Bom dia, Maria Estou ótima Obrigada E você? Eu estou mais do que ótima Acabei de bater a minha meta de seguidores do dia Mas eu vou indo, tá? Porque eu tenho uma reunião e eu estou meio atrasada Tenha um bom dia Tchau, Maria Ela é tão engraçadinha Ai, meu braço Eu preciso de um médico Patrulha Estelar Eu preciso de ajuda Para a médica aluna Temos uma situação de emergência na Vila Láctea A professora Nefasta acabou sofrendo um acidente grave Você está pronta para atender esse chamado? Eu é Sim, eu estou pronta Vamos até lá Certo Patrulha Estelar Em ação Não se preocupe, professora Nefasta A Patrulha Estelar já chegou Estou aqui para ajudar Eu sou a Luna A nova paramédica da Patrulha Estelar O que aconteceu? Eu ouvi gritos e... Professora Nefasta O que aconteceu com o seu braço? Mas o que é isso? Maria, por favor Afaste-se A paramédica aluna precisa de espaço para trabalhar Tá bom, então Então o que nos resta é fazer fotos Olha só Ótimo Professora Nefasta, eu vou cuidar de você, tudo bem? Sim Sim, obrigada A paramédica aluna Vamos tratar os ferimentos e depois levá-la ao hospital Com licença O que foi, doeu? Não Tudo bem, vou tomar mais cuidado Mas o que é aquilo que ela está usando? Aquilo é um kit de primeiros socorros Dentro dele tem tudo que a paramédica aluna precisa Aqui Ai, já estou sentindo uma alegria Será mesmo que ela vai conseguir? É claro que sim A paramédica aluna é realmente talentosa E hoje é seu primeiro dia de trabalho Primeiro dia? Uhum Ah, entendi Quase pronto Agora é só colocar aqui E... Prontinho Logo, logo você estará bem Obrigada Nossa, mas a paramédica aluna é mesmo muito eficiente Ela é realmente incrível Já sei Vamos registrar esse momento Olhem aqui pra foto Pronto, levanta o braço Não, 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 não levanta Ficou ótimo Arrasou Com certeza eu vou postar essa foto Arrasou Tchau Bom, policial Rony Temos que levar a professora nefasta até o hospital Ela ainda precisa fazer alguns exames Certo, paramédica aluna Por favor Esse caminho, vai Por aqui Obrigada, patrulha estelar Aqui está a professora nefasta Um cereal galáctico para você ficar bem fortinha Obrigada, policial Rony Professora nefasta Trago boas notícias Seus exames já chegaram E pelo que eu vejo aqui Está tudo certinho Obrigada, paramédica aluna E obrigada, patrulha estelar Eu não sei o que eu faria sem vocês Não se preocupe, professora nefasta Estamos aqui para ajudar É isso mesmo Pode sempre contar com a gente Obrigada Tchau Bom, parece que ela gostou do cereal Paramédica aluna, você conseguiu Você demonstrou bravura e coragem em sua primeira missão Estamos todos muito orgulhosos de você Ai, obrigada, policial Rony Eu estou muito feliz em fazer parte da patrulha estelar Parabéns, paramédica aluna Você é um grande exemplo de dedicação e bravura E você se provou merecedora Dessa medalha de honra da patrulha estelar Continue sempre fazendo seu trabalho com honras Obrigada, policial Rony Delegado Astro E todos os membros da patrulha estelar Eu prometo continuar servindo E protegendo toda a comunidade Perfeito Patrulha estelar Em ação Patrulha estelar em Episódio 2 Não brinque com fogo na Vila Láctea Ai, ai A Vila Láctea nunca esteve tão tranquila Tá bom Duda? Ela tá vindo Astro O que foi, policial Rony? Delegado Astro A bombeira Duda está chegando na mansão Mial E eu tenho uma incrível proposta pra ela Oi, policial Rony Você me chamou aqui por algum motivo específico? Sim, Duda Eu chamei você aqui porque eu tenho uma proposta para você Uma proposta? Do que se trata? Nós precisamos de uma bombeira na patrulha estelar E acreditamos que você seria perfeita pra essa função Sério? Ai, eu sempre quis ajudar as pessoas É o meu sonho fazer parte da equipe Perfeito! Eu sabia que você seria a pessoa certa para isso Então, estamos prontos para começar o treinamento? Sim! Estou pronta para o desafio! Ficamos felizes em ouvir isso, Duda Temos certeza que você será uma ótima bombeira É! Vamos começar o treinamento o quanto antes Está preparada? Sim! Patrulha Estelar em ação! Bombeira Duda, esse é o extintor de incêndio A ferramenta principal dos bombeiros da Patrulha Estelar Entendido! Eu e o Astro estaremos avaliando o seu treinamento Boa sorte! Tá bom! Vamos lá! Lembre-se, Duda O extintor de incêndio é uma ferramenta essencial para combater o fogo Entendido! Primeiro, remova o pino de segurança Depois, aponte a mangueira para a base do fogo E aperte a alavanca Primeiro, puxar o pino Depois, apontar a mangueira para a base do fogo E agora, apertar a alavanca Bombeira Duda Desculpa Bombeira Duda, tente de novo Certo Agora vai! Tome cuidado, bombeira Duda Você precisa dominar o extintor Duda Eu consegui! Eu consegui controlar esse extintor Muito bem! Tô indo aí! Parabéns, bombeira Duda Você conseguiu! Continue sempre assim Usando todas as suas habilidades Nas operações de combate ao incêndio Você mereceu A sua medalha da Patrulha Estelar Eu vou fazer por merecer Eu vou dar o meu melhor Eu vou fazer para você Usando todas as suas habilidades Eu vou fazer para você Segura Mas ti não me 16 Mas ti não me 16 Você é o membro Fogo! Fogo! Está pegando fogo na vila! Fogo! Está acontecendo? Ai, meu Deus! Está pegando fogo na minha casa! Maria! Na minha casa! E agora o que a gente faz? Não sei! Já sei! Vamos ligar para a Patrulha Estelar! Só eles podem nos salvar agora! Liga! Liga rápido, Maria! Patrulha Estelar? Alô! Patrulha Estelar! Nós precisamos de ajuda! A Vila Láctea está pegando fogo! Venham! Urgente! Rápido! Certo! Estamos a caminho! Obrigada! Eles já estão a caminho! Policial Rony! Chamou o Astro! Emergência na Vila Láctea! O que aconteceu? É um incêndio! É só não um incêndio! Precisamos agir rápido, Astro! Vamos chamar a Bombeira Duda para sua primeira missão! Certo! Bombeira Duda! Bombeira Duda! Temos uma emergência na Vila Láctea! Um incêndio! Está pronta para a primeira missão? Minha primeira missão? Sim! Estou pronta, Policial Rony! Certo! Vamos lá! Patrulha Estelar! Em ação! Afastem-se todos! A Patrulha Estelar chegou! Deixem a Bombeira Duda trabalhar! Que bom que vocês chegaram! Por favor, salvem a minha casa! A Vila Láctea está em perigo! Não se preocupe, Maria! Eu vou apagar o incêndio e salvar a sua casa! Boa sorte! Afastem-se! Tome cuidado, Bombeira Duda! Não está funcionando, Policial Rony! Eu vou ter que entrar! Bombeira Duda! Não! Tome cuidado! Boa! Você consegue! O fogo está se espalhando! Calma! Não se preocupem! A Bombeira Duda vai resolver a situação! Ai, que bom! Duda, cuidado! Não se exponha muito! O fogo pode intensificar! Guarda isso! Prontinho, Policial Rony! O incêndio está controlado! Bombeira Duda! Você conseguiu! Que legal! Muito obrigada, Bombeira Duda! Você salvou a Vila Láctea! De nada! Nós só estávamos fazendo o nosso trabalho! Exatamente! Proteger a Vila Láctea! Proteger a Vila Láctea! A Vila Láctea! Bombeira Duda, você conseguiu! Com sua coragem e determinação, você salvou a Vila Láctea e todos os seus habitantes! Muito obrigada, Policial Rony! Eu estou muito honrada em fazer parte da Patrulha Estelar! E eu prometo dar sempre o meu melhor! Legal! Patrulha Estelar em ação! Patrulha Estelar em... Episódio 3! O resgate dos moradores da Vila Láctea! Mais um dia de trabalho aqui na Patrulha Estelar! Delegado Astro, temos novidades? Sim, Rony! O Engenheiro Toshi está chegando! Receba-o e faça aquilo que combinamos! Certo, Delegado Astro! Oi, Policial Rony! Você me chamou aqui? Engenheiro Toshi, eu tenho uma proposta para fazer para você! Precisamos de um engenheiro habilidoso na Patrulha Estelar! E acreditamos que você será perfeito para esse trabalho! Eu? Engenheiro da Patrulha Estelar! Ai, seria uma grande honra! Toshi, acompanhamos o seu trabalho e sabemos do seu talento! Você tem o que é necessário para assumir essa responsabilidade! Ai, obrigado pela oportunidade! Eu aceito com muito prazer e prometo dar o meu melhor! Perfeito, Toshi! Bom, vamos começar o seu treinamento o quanto antes! Certo! Patrulha Estelar em ação! Engenheiro Toshi, agora vamos fazer um exercício de simulação! Você precisa projetar uma estrutura com os materiais e ferramentas que estão em sua frente! Entendido! Estou pronto para começar! Se eu juntar esse aqui com esse aqui, e agora eu pego esse aqui e boto aqui! Será que vai? Engenheiro Toshi! Cuidado! Vou tentar de novo! Esse aqui... Esse aqui... Tente adicionar o reforço lateral, isso aumentará ainda mais a estabilidade! É isso aí, Toshi! Tô! E aí? Prontinho! Legal! Ele conseguiu! Parabéns, Engenheiro Toshi! Você conseguiu, Engenheiro Toshi! Eu tenho certeza que com suas habilidades você se tornará um excelente engenheiro! Aqui está a sua medalha da Patrulha Estelar! Obrigada, policial Rony! Eu estou aprendendo muito aqui! E eu mal posso esperar para botar minhas habilidades em prática! Bem-vinda, Patrulha Estelar, Engenheiro Toshi! Parece que essa vila está precisando de um pouquinho de destruição! Parece que não tem ninguém em casa! Perfeito! Agora é só esperar para ela desmoronar! Que barulho é esse? Meu Deus! Essa casa está desmoronando! E agora o que vamos fazer? Temos que sair daqui! Mas o que está acontecendo? Que barulho foi esse? Essa casa está desmoronando! Maria Rápido! Pegue o que você conseguiu e vamos sair daqui! Precisamos chamar ajuda! Já sei! Eu vou ligar para a Patrulha Estelar! Só um minuto! Patrulha Estelar falando! Alô! Patrulha Estelar! Tem uma casa desmoronando aqui na Vila Láctea! Nós precisamos de ajuda urgente! O quê? Uma casa está desmoronando na Vila Láctea? Entendido! Estamos a caminho! Tá bom! Muito obrigada! Venham rápido! Pronto! Eles estão vindo! Eles são rápidos! Policial Rony! Chamou o Astro! Temos uma emergência! Uma emergência? Que tipo de emergência? Uma casa está desmoronando na Vila Láctea! Essa não! Precisamos agir rápido, delegado Astro! Vamos chamar o Engenheiro Toshi para sua primeira missão! Engenheiro Toshi? Mas, delegado Astro, você acha que ele já está pronto? Ele é nossa única opção! Entendido! Bom, aí vamos nós! Engenheiro Toshi! Engenheiro Toshi! Temos uma emergência na Vila Láctea! O que houve? Uma casa está desmoronando! Você está pronto para sua primeira missão? Sim! Vamos lá! Patrulha Estelar! Em ação! Acalme-se! A Patrulha Estelar já chegou! Precisamos deixar o Engenheiro Toshi trabalhar! Rony, segure minhas ferramentas! Eu vou entrar! Toshi! Tome cuidado! Nossa! Será que com o martelo ele vai conseguir salvar essa casa? Eu confio nele! Não sei o que aconteceria se essa casa desabasse! Policial Rony! Estilete! Estilete! Aqui está! Obrigado! Agora o alicate! Alicate! Certo! Aqui está! Obrigado! Chave de boca! Chave de boca! Obrigado! E para finalizar, furadeira! Certo! Aqui está! Aqui está! Prontinho, policial Rony! Agora a casa está reforçada e não corre mais nenhum risco de desmoronamento! Legal! Você conseguiu, Toshi! Você conseguiu salvar a casa! Engenheiro Toshi! Você é pequeno, mas tem a inteligência de um gigante! Obrigado! Muito obrigada, Toshi! Você salvou essa casa! A Patrulha Estelar é realmente incrível! Engenheiro Toshi, você conseguiu! Com sua inteligência e determinação, você salvou aquela casa de desmoronar e todos os habitantes da Vila Láctea! Obrigado, policial Rony! Tenho muita honra de participar da Patrulha Estelar! Que bom! Patrulha Estelar em ação! Patrulha Estelar em... Episódio 4 Cuidado com o vilão da Vila Láctea! Pipoca! O seu Zeca esqueceu aqui! Eu acho que ele não vai se importar de eu pegar umazinha só! O que foi isso? O que está aí? Eu não estou fazendo nada! É só uma pipoquinha! Não, 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 por favor, não faça isso não! Ai, não acredito! Ganhei dois seguidores hoje! Selfie para comemorar! Ai, meu Deus! O que é isso? Professora Nefasta! Professora Nefasta! O que aconteceu? Você está bem? Eu fui atacada! Me deram uma pancada na cabeça! Meu Deus! Nós precisamos ligar para a Patrulha Estelar! Só eles podem resolver esse caso! Só um minuto! Alô? Delegado Astro! A professora Nefasta acabou de ser atacada aqui na Vila Láctea! Aham! Nós precisamos da ajuda urgente da Patrulha Estelar! Tá bom! Nós estaremos aguardando! Pronto, professora! Eles já estão a caminho! Ah, Maria! Você me salvou! Repete rapidinho aqui para mim! Maria, você me salvou! Hã? Isso vai ficar ótimo para os meus seguidores! Obrigada, tá? Atenção Patrulha Estelar! Temos uma situação urgente lá na Vila Láctea! Nossa querida professora Nefasta foi atacada! Professora Nefasta? Mas quem faria uma coisa dessas? E como ela está? Minha professora Nefasta precisa de cuidados médicos! E nós precisamos encontrar o responsável por esse crime! Para isso, vamos precisar trabalhar juntos! Pode contar comigo, delegado Astro! Eu vou fazer de tudo para ajudar a resolver essa situação! Todos nós estamos juntos nessa! Vamos ajudar a proteger a Vila Láctea! Ótimo! Policial Rony, você e a paramédica aluna vão até o local do crime! Para investigar e ajudar na recuperação da professora Nefasta! Certo! Bombeira Duda e Engenheiro Toshi! Vocês serão nossos olhos e ouvidos na base! Ajudando com informações e apoio! Certo! Vamos lá! Patrulha Estelar em ação! Vamos! Vamos! Professora Nefasta! Policial Rony, por favor, me ajude a levantá-la! Policial! Para a médica aluna! Prontinho! Professora Nefasta, como você está se sentindo? Está doendo muito, paramédica aluna! Calma, calma! Professora Nefasta, eu preciso da sua cooperação para pegar o bandido! Não, policial Rony! Eu estou muito tonta! Me desculpe! Paramédica aluna já sabe o que fazer, né? Certo, policial Rony! Com licença! Parece que houve uma luta corporal aqui! Mas nenhum sinal de onde o bandido pode ter ido! Nada de muito importante, paramédica aluna! Com licença! Por favor, me alcancei a gás e o antisséptico! Certo! Aqui está! Obrigada, policial Rony! Bom, professora Nefasta, isso pode doer um pouquinho! Mas vai ajudar a prevenir infecções! Com licença! Machucou? Não! Eu só tomei o susto! Que bom, então! Prontinho! Você vai ficar bem! Agora é só recuperar e descansar! Obrigada! A paramédica aluna é excelente! Certo, professora Nefasta! Agora que você já está bem, eu preciso da sua cooperação para encontrarmos o bandido! Será que você pode responder algumas questões? Claro, policial Rony! O que aconteceu na noite do crime? Eu estava na frente de casa, parada! De repente, veio um vulto! Vulto? Isso! O que eu me lembro é que ele era esquisito! Ele tinha uma roupa preta! O quê? Ele tinha um cheiro meio esquisito que parecia... Fumaça! Fumaça? E o que mais? Ah, policial Rony... É o que eu consigo lembrar! Roupa preta! Cheiro de fumaça! Mas o que isso quer dizer? Pera! Luna, vem cá! O que foi, policial Rony? Por que será que o bandido teria cheiro de fumaça? Eu não sei! Isso é realmente estranho! Mas deve haver alguma explicação! Eu não sei! É melhor ligar para a Patrulha Estelar! Patrulha Estelar? Alguém não escuta? Delegado Astro, não escuta! Delegado Astro! Descobrimos o que aconteceu aqui na vila! A professora Nefasta nos contou que o bandido usava roupas escuras! E ele também tem cheiro de fumaça! Rony, pode ser que esse cheiro de fumaça seja de uma fábrica próxima! Tocha, você pode verificar no computador? Ok! Vou procurar! Aqui! Achei! Astro, tem uma fábrica abandonada a poucos quarteirões da Vila Láctea! Pode ser que o ladrão esteja escondido lá! É! Rony, vá até a fábrica abandonada e investigue! O Tocha está enviando a localização no seu Miyawati agora! Certo, recebido! Para a médica Luna, precisamos ir ao prédio abandonado! O delegado Astro acha que o bandido pode estar lá! Certo, policial Rony! Vamos pegar esse bandido e desvendar o mistério! Vamos! Esse lugar me dá arrepios, policial Rony! Eu sei do que você está falando, para a médica Luna! Mas não podemos desistir! Precisamos pegar esse bandido! Você está sentindo isso? O cheiro de fumaça está ficando cada vez mais intenso! Eu acho que estamos no caminho certo! É, mas esse lugar é enorme! Como vamos encontrá-lo? Eu tenho uma ideia! Podemos nos separar! Assim vamos cobrir mais território! Se você encontrar algo, grite! Eu venho correndo! Tudo bem, policial Rony! Eu vou seguir por aqui! Nada! Esse bandido pode estar em qualquer lugar! Policial Rony! Ele está aqui! Paramédica Luna! Paramédica Luna! Policial Rony! Parece que encontramos o bandido que estávamos procurando! Por que você está roubando as pessoas da vila? Ou o que você quer? É! É simples! Eu só quero dinheiro e poder! Eu não me importo com as pessoas da vila! Eu só penso em mim! Paramédica Luna! Eu tenho um plano! Você distrair ele que eu vou pegá-lo desprevenido! Certo! Senhor bandido! Por favor, me deixo aqui! Solta! Vamos nos acalmar, ok? Bom, eu vou te examinar! Com licença! Respire fundo, por favor! Isso! Vai! Mais uma vez, por favor! Isso! Você pode respirar mais uma vez, por favor? É mais grave do que eu pensava! Quando foi a última vez que você foi ao médico? Faz tempo, faz tempo! Eu estou sentindo! Estou sentindo! Estou sentindo! Você sabe o que vai acontecer? O quê? Você será preso em nome da Patrulha Estelar! Conseguimos, turma! Parabéns a todos vocês! A primeira missão da Patrulha Estelar foi um sucesso! Graças ao trabalho em equipe e habilidades de cada um! É, juntos nós somos mais fortes e capazes de enfrentar qualquer desafio! E cada um fez um papel importante! Agora a Vila Láctea está salva! Isso mesmo! E a gente entendeu que a colaboração e a comunicação são um caminho para o sucesso! Exatamente! Eu mal posso esperar para o próximo desafio! Patrulha Estelar em ação! Eu não acredito que o meu capanga foi derrotado por esses fedelhos! Mas o próximo vilão vai acabar com o Ines! Patrulha Estelar em... Episódio 5 O vilão piromaníaco colocou fogo na Vila Láctea! Como eu amo fogo! Todos dizem que fogo é errado! Mas eu nasci para ser mal! Vila Láctea, se prepare para entrar em chamas! E esse foi o vídeo de hoje! Não se esqueça de curtir e deixar o seu like! Ai meu Deus! A minha casa! Está pegando fogo! Socorro! Alguém me ajude! A minha bebê está lá dentro! O que eu faço? O que eu faço? Já sei! Eu vou ligar para a Patrulha Estelar! Alô! Delegado Astro! A minha casa está pegando fogo! E a minha bebê Sara está lá dentro! Por favor! Venha rápido! Tá bom! Vou esperar! Muito obrigada! Ai meu Deus! E agora? Socorro! Socorro! Me ajudem! Me ajudem! Me ajudem! Patrulha Estelar! Temos uma situação crítica lá na Vila Láctea! O piromaníaco está atacando a cidade! E colocando a vida de todos em perigo! Precisamos agir rápido! Piromaníaco? Esse vilão parece perigoso! Mas o que é um piromaníaco mesmo? Um criminoso malvado que brinca com fogo! Ele ataca colocando fogo em casas e outras propriedades! Nossa! Isso parece familiar! Acho que já vimos esse vilão antes! É! E esse piromaníaco precisa ser preso! Bombeira Duda! Você será responsável por apagar os incêndios e resgatar as pessoas! Policial Rony! Sua missão é prender o piromaníaco e evitar que ele cause mais destruição! Certo! Para a médica aluna e engenheiro Toshi! Vocês serão os olhos e ouvidos dessa operação! Monitorem a situação! Daqui, índios de informação e apoio ilimitados! Certo! Vamos lá! Patrôs do ar! Em ação! Vamos! O fogo já está muito alto! Bombeira Duda, você cuida desse incêndio! Sim, policial Rony! E você vai atrás do culpado! Certo! Eu consigo ver a bebê Sara! Eu preciso entrar! Ai, meu Deus! E agora? Ai, meu Deus! Está lá dentro! Não, 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 não! Afastem-se! Não se preocupem! A Patrulha Estelar já está fazendo o seu trabalho! Por favor, policial Rony! Salve nossas casas! A minha bebê Sara está lá dentro! Por favor, nos ajude! A bombeira Duda já está fazendo o melhor que pode! Eu tenho certeza que ela vai encontrar só a bebê! Mas agora eu preciso da cooperação de vocês para encontrarmos o suspeito que fez isso! Posso contar com vocês? Pode, claro! Sim, sim! Certo! Por acaso vocês viram alguém suspeito antes do incêndio começar? Não! Não! Eu vi! Perto da minha casa! Um pouco antes do fogo começar! Ele estava com uma caixa de fósforo nas mãos! Isso é muito, muito suspeito! Não se preocupem! Nós vamos encontrar esse piromaníaco! Policial Rony! Eu consegui salvar a bebê Sara! Combeira Duda! Você é uma verdadeira heroína! Maria! Aqui está sua bebê Sara! Ai, policial Rony! Muito obrigada! Minha bebê Sara está sã e salva! A bombeira Duda está terminando de apagar os últimos focos de incêndio! Não vai demorar muito até salvarmos sua casa! Que bom! Muito obrigada! Vamos tirar uma foto! Olha aqui! Filha, sorri! Hashtag bebê Sara salva! Vou arrasar! Prontinho! Incêndio controlado! Incêndio controlado e a casa salva! Legal! Você conseguiu, bombeira Duda! Patrocilar! Policial Rony falando! Policial Rony! Nossas câmeras de segurança flagraram um piromaníaco! E... Ele está indo para o prédio abandonado, perto da Vila Láctea! Entendido, Tocha! Estou a caminho! Bombeira Duda! Sim! Temos informações de que há mais pessoas presas no outro pátio da Vila Láctea! Por favor, vá até lá! Entendi para a médica, Luna! Estou indo para lá agora! Ai, delegado Astro! Eu espero que eles consigam encontrar esse piromaníaco a tempo! Nós vamos conseguir! Eu tenho certeza que a Patrulha Estelar vai salvar a Vila Láctea! Fogo por toda parte! Cuidado, policial Rony! O piromaníaco é conhecido por ser muito violento! Eu vou ter cuidado! Piromaníaco! É você! Eu estava esperando por você, Rony! Você não vai causar mais problemas para a Vila Láctea! Desista, piromaníaco! Isso é o que você pensa, Rony! Desde que eu era um pequeno piromaníaco, eu já pensava em colocar fogo em tudo ao meu redor! E então, esse desejo por queimar tudo só crescia dentro de mim! E aí, espera! Onde foi que ele se meteu? Eu vou achar você, Rony! Onde você está? Você está preso em nome da Patrulha Estelar! Engenheiro Toshi, os últimos focos de incêndio já foram controlados! Ai, muito bem, Mubeira Duda! Nós vamos precisar de muitos materiais para poder reconstruir a Vila! Mas ela vai ficar novinha em folha! Eu gostaria de celebrar a nossa incrível equipe! Hoje vocês mostraram a verdadeira força de trabalhar juntos e usar habilidades individuais para superar desafios! E eu quero celebrar a nossa união e amizade! A proteção da Vila Láctea! Ao trabalho em equipe! E a todas as nossas aventuras que ainda teremos! A nossa missão nunca termina, meus amigos! Estamos sempre prontos para proteger e servir! Agora vamos celebrar nossa vitória e recarregar as energias para o próximo desafio! É isso aí! Patrulha Estelar em ação! Eu estou rodeado de incompetentes! Não se fazem mais vilões como antigamente! Mas o próximo vai destruir tudo! Patrulha Estelar em... Episódio 6 O vilão vândalo atacou a Vila Láctea! Que ótima noite para vender pipocas! Bom, eu espero que apareçam bastante clientes! E aí, velhote? Se prepara porque eu vou quebrar toda a sua barraquinha! Calma! Não faça nada com a minha... E se você não sair, eu vou quebrar você também! O quê? E aí? 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 Isso é só o começo, Vila Láctea! Eu ainda tenho muita destruição pela frente! Essa não! Não! A minha barraquinha de pipocas! Eu preciso fazer alguma coisa! Já sei! Eu vou ligar para a Patrulha Estelar! Patrulha Estelar! Eu preciso de ajuda! Patrulha Estelar! Algo terrível está acontecendo na Vila Láctea! Um vilão chamado Vândalo está causando destruição por toda a cidade! Precisamos agir rápido! Certo, delegado astro! Nós vamos deter esse Vândalo agora! Eu também estou a postos! Vamos consertar a cidade e proteger os moradores! Excelente! Policial Rony e Engenheiro Toshi! Vocês serão a nossa linha de frente nessa missão! Certo! Para a Médica Luna e Bombeira Duda! Vocês ficarão aqui na base! Dando apoio e coordenando as operações! Certo! Conte conosco, delegado astro! Faremos o possível para ajudar, mesmo que de longe! Estaremos prontas para agir se necessário, delegado! Vamos lá! Patrulha Estelar! Em ação! Vamos! Nossa! Eu nunca vi tanta destruição assim! Ai, temos muito trabalho pela frente para poder consertar tudo isso! Seu Zeca! Patrulha Estelar! Ainda bem que vocês chegaram! Nós temos um Vândalo! Aqui! Na Vila Láctea! Vocês precisam pegá-lo! Antes que ele continue fazendo essa destruição! Não se preocupe, Seu Zeca! Nós vamos atrás do suspeito que fez isso! E eu vou garantir que ele seja preso! É! E vamos juntar nossas forças para poder reconstruir a Vila Láctea! Eu vou fazer o que for preciso! Engenheiro Toshi! Eu vou investigar pistas para encontrar o criminoso que fez isso! E eu vou reconstruir a casa que foi destruída! Certo! Seu Zeca! Eu preciso que você coopere numa investigação! Ah, sim, sim! Quais eram as características desse suspeito? Bom, ele usava uma camisa amarela! Uma jaqueta esportiva! Ele tinha cabelo azul! Isso é muito importante! Certo! E uma última coisa! Ele usava duas correntes que me davam muito medo! Certo! E você sabe para onde ele foi? Ele foi para lá! Naquela direção! Certo! Seu Zeca! Tome cuidado! A patrulha estelar vai pegar esse bandido! Obrigado, policial Rony! Delegado Astro! Eu descobri o paradeiro do Vândalo! Eu estou a caminho agora! Prontinho! Essa casa está segura! Agora eu tenho que verificar as casas do outro pátio! Vamos lá! Delegado Astro! Já entrei no prédio! Mas até agora nenhum sinal do Vândalo! Fique atento, policial Rony! Ele pode estar em qualquer lugar! Terei cuidado! Ei, policial Rony! Parece que hoje você vai sair daqui todo quebrado! Parece que você já era! O que você está fazendo? Você está preso em nome da Patrulha Estelar! Seu Zeca! Patrulha Estelar! Ainda bem! Como você está se sentindo? Eu não sei! Eu fiquei muito nervoso! Eu vou sentir seus batimentos! É, parece que está tudo normal! Agora a sua pulsação! É, eu acho que você está bem! Ainda bem! É, olha! Muito obrigado, Patrulha Estelar! Eu não sei o que seria da Vila Láctea se não fosse vocês! Não precisa agradecer, seu Zeca! A gente está aqui para isso! Muito obrigado, viu? Eu vou procurar se ainda tem outros focos de incêndio na Vila! Tá bom, Bombeira Duda! É uma ótima ideia! Ai, mas você tem certeza de que está bem? Eu acho que sim! Mas será que você não teria um calmantezinho? Tenho sim! Ótimo! Estou muito orgulhosa do trabalho que realizaram hoje! Graças à dedicação e habilidades de cada um de vocês, conseguimos capturar o vândalo e estabelecer a paz na Vila Láctea! É, e não teríamos conseguido se não fosse nosso incrível trabalho em equipe! É isso aí! Trabalhamos como um verdadeiro time! É, e continuaremos fazendo isso, enfrentando qualquer desafio que apareça em nosso caminho! Sim, estamos prontos para qualquer coisa! Viva Patrulha Estelar e o trabalho em equipe! É isso aí! Patrulha Estelar em ação! Parece que eu mesmo vou ter que resolver esse problema com as minhas próprias mãos! Se prepare, Patrulha Estelar! Porque eu, o Doutor Desastre, vou destruir todos vocês! É hora do show! Patrulha Estelar em Episódio 7 O fim da Patrulha Estelar! Todos os vilões atacam a Vila! Meus queridos vilões, eu, o Doutor Desastre, libertei cada um de vocês para que juntos possamos causar o caos! Eu quero que cada um de vocês destrua tudo o que tiver naquela Vila Láctea para que juntos possamos destruir aquela Patrulha Estelar! Com prazer, Doutor Desastre! Destruição é a minha especialidade! E eu vou saquear tudo o que eu puder! Ninguém estará salvo! E eu vou queimar tudo o que eu verco é lá frente! A Vila Láctea vai ser reduzida a cinzas! Hora do show! Ao ataque! Com prazer! Isso aqui tá muito limpinho! Tá faltando um pouquinho de arte! Eu vou roubar tudo aqui na Vila Láctea! Isso aqui parece ser valioso! Que eu vou levar pra mim! É hora de esquentar as coisas por aqui! Socorro! A Vila Láctea está sendo atacada! Alguém precisa chamar a Patrulha Estelar! Atenção Patrulha Estelar! A Vila Láctea está sob ataque! Doutor Desastre soltou piramaníaco, vândalo e bandido pra causar destruição e roubar os moradores! Temos que agir rápido e salvar a Vila! Não se preocupe! Eu cuidarei do bandido e todos os seus roubos! E eu cuidarei de todos os danos causados pelo vândalo! Irei reconstruir a Vila Láctea! E eu vou atender todos os feridos, prestando apoio médico! E eu vou apagar todos os incêndios causados pelo piramaníaco! Excelente! Vamos trabalhar juntos e proteger a Vila Láctea! E depois, prenderemos o Doutor Desastre! Vamos nessa! Patrulha Estelar! Em ação! Vamos! 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 Patrulha, mantenha um contato! Vamos enfrentar esses vilões juntos! Certo, policial Rony! Estou pronta pra apagar essas chamas! Para a médica aluna! Podemos consertar isso! Vamos! Eu vou ajudar os feridos! Vamos nessa! Bobeira Duda! O piramaníaco está lá! Use seu extintor de incêndio para neutralizá-lo! Pode deixar comigo, policial Rony! Espera só um pouquinho! Está pegando fogo! Calma! Está quase tudo pegando fogo! Ai, o que foi? Você está preso em nome da Patrulha Estelar! Os seus dias de piramaníac terminaram! Ah, não! Mas será que eu posso pelo menos acender a minha última fosfurosinha? Não! Policial Rony! O vândalo está aqui dentro! Engenheiro Toshi! Estou indo! Pode deixar ele comigo, engenheiro Toshi! Se prepara! Peguei você! Me solta! Você está preso em nome da Patrulha Estelar! Obrigada, Patrulha Estelar! Sem vocês, eu não sei o que seria da nossa vila! Vocês são verdadeiros heróis! Não precisam agradecer! A gente está aqui para isso! Para manter a vila segura e protegida! Patrulha! Parece que conseguimos! Vamos, turma! Nós podemos consertar tudo isso! Certo, engenheiro Toshi! Vou ajudar a apagar qualquer foco de incêndio que restou! Delegado Astro? Eu capturei o bandido! Ele não vai causar mais problemas! O delegado Astro conseguiu prender o bandido! Mete! Pessoal, descobrimos onde o Doutor Desastre está escondido! Uma fábrica abandonada nos arredores da Vila Láctea! Vamos nessa, Patrulha Estelar! Vamos! Fique em alerta, Patrulha! O Doutor Desastre pode estar em qualquer lugar! Sim! Estamos prontos! A Patrulha Estelar! Finalmente vocês chegaram! Eu confesso que eu estava ficando um pouco entediado! Doutor Desastre! Parece que finalmente nos encontramos! Você vai se arrepender por tudo que fez para a Vila Láctea! Nós vamos te prender e garantir que você nunca mais nos ameace! É! Seu reinado de terror acaba agora, Doutor Desastre! Hora do show! O que podemos fazer? Precisamos unir todas as nossas habilidades! É! Só assim podemos derrotá-lo! Vamos analisar essa situação! Não temos tempo para isso, Engenheiro Tosche! Eu vou para cima! Não, Policial Rony! Toma essa! Policial Rony! Não se preocupe! Eu vou cuidar de você! Ai, Doutor Desastre! Você vai pagar por isso! Cuidado! O próximo passo de vocês pode ser o último! Ah, não! E agora, Engenheiro Tosche, o que nós vamos fazer sem o Policial Rony? Ai, eu preciso de um plano! Olha, Bombeira Duda! Aquela estrutura está prestes a cair! É mesmo! Mas no que você está pensando, Engenheiro Tosche? Alicatirangue! O que? Agora vocês me pagam? Agora se prepara! Eu não consegui enxergar nada! Onde estão vocês? Aqui! Conseguimos! O bom, amém! A Médica Luna! Eu pego vocês! Peçam! Você está preso! Em nome da Patrulha Estelar! Não! Policial Rony! Conseguimos, Patrulha! Delegado Astro, missão cumprida! Parabéns a todos! Juntos protegemos a Vila Láctea e vencemos o mal! É, cada um de nós teve uma função muito importante nessa missão! A Patrulha Estelar é a melhor! É verdade! E agora a Vila Láctea pode voltar a ter paz e prosperidade por causa de nossos esforços! Vamos aproveitar essa noite para celebrar! E amanhã estaremos prontos para qualquer desafio que vier! É isso aí! A união faz a força e juntos nós somos bem mais fortes! A nossa missão foi tão incrível, tão importante! Eu estou ansioso para descobrir o que nos espera! Vamos descobrir isso juntos! É! Patrulha Estelar em ação! Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar para sempre! Obrigado!